Bom dia, pessoal! Vou começar uma limpeza aqui hoje em casa. Geralmente, eu faço essa faxina, essa limpezinha, não é nenhuma faxina, é uma limpezinha de manhã, de madrugadinha. A gente acorda bem cedo aqui. Agora é cinco e meia hora. Deixa eu desligar mais pra vocês verem. Opa! Tá escuro. A janela lá tá tudo escuro ainda. E eu vou começar o dia dando uma geral aqui em casa. Isso me adianta bastante o meu dia e eu vou mostrar pra vocês. Acabamos aqui de rezar o terço. Esse é um tercinho que eu ganhei da minha sogra já faz um tempo e eu gosto bastante dele. Porque rezamos o terço todos os dias. É bem importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa fé, de estar conectado com Deus. Independente aí da sua religião, aqui somos católicos. E o terço a gente reza todos os dias e outras orações também, né? Então vou começar a limpeza, a faxina. Se bem, não é uma faxina, né? Uma limpezinha em casa. Gente, eu não vou aparecer muito aqui na faxina porque eu tô praticamente pijama. Esse é meu velhinho. Meu velhinho de casa. Deixa ele, Malu. Eu tenho quase 15 anos. Eu sou muito velhinho. Mas eu sou um cachorrinho muito bonzinho. Eu sou muito orteiro. Olha, Malu. Malu é hiperativa. Né, Sofia? Oi, gente. E eu sou mais tranquila dessa casa. Tô quietinha. Tô menina quieta. Que foi, Malu? Malu? Falo pra vocês. Essa, Malu, é fogo. Vou escolher o feijão, já deixar de molho. Depois pôr pra cozinhar. Esse feijão é o feijão da roça, gente. Como a gente mora aqui no interior, então a gente compra o feijão do pessoal que colhe e aí a gente coloca no congelador. E aí dura um ano, dura um monte de tempo. E o feijão fica branquinho assim, olha. Tá vendo? Só que tem bastante escolha. Bastante não. Esse não tem muita escolha, não. Mas aí a gente escolhe e o restinho a gente volta pro congelador. E aí a gente, quando compra, a gente pega e coloca em saquinhos assim e coloca no freezer, no congelador. E aí dura aí branquinho um tempão. Agora eu vou aqui tirar essa manta, né? Que a Dona Malu fez xixi aqui pra variar. Essa Malu é demais. E é sempre nesse cantinho e nesse sofá que ela faz xixi. Eu nunca vi um negócio desse. E aí vou ter que limpar aqui, né? Bem limpadinho. Vou tirar, vou pôr pra lavar depois na máquina. Já vou aproveitar aqui na sala de cima, aqui na sala de visitas, e vou deixar o nosso aspiradorzinho trabalhando. Deixa eu botar a caixinha dele aqui. Olha aí, ele vai. A gente trocou esse sofá, esse tapete. Colocamos esse tapete aqui, que era do corredor. Ele sujava muito. Aí eu pedi pra Aline trocar pra mim. Aí ela trocou. Colocou aqui o branco, esse mais... Aliás, quando eu comprei ele, gente, ele era bege. Ele ficou branco. Não sei o que aconteceu. Mas eu gosto muito dele. Só que eu acho que o aspirador não vai passar por cima. Ele vai se enroscar nele. Então eu vou virar. E ele assim, olha. E aí, opa, aí o aspirador não vai ficar enroscado nele. Pelo menos eu acho, né? Aí. Porque ele tava sujando muito. Eu tinha que lavar direto. Então aqui eu acho que ele vai sujar menos, porque aqui passa menos, né? Que o pessoal passa menos. E eu acho que vai dar certo. E o aspirador lá aspirando. Agora eu vou pôr o nosso feijão de molho, uma agulhinha quente no feijão. A água já ferveu aqui na nossa chaleira. E eu vou botar aqui no feijão. O cozimento é bem mais rápido. Eu não lavei ele, olha. Tá vendo? Tá levantando as folhinhas secas. Olha, eu escolhi mais. Tá vendo? Tem as folhinhas aqui. Eu vou pegar com a... Eu vou pegar com a colher. Vamos tirar. Epa. E... Prontinho. Agora, é deixar ele de molho por um tempo. O certo seria deixar de molho de um dia pro outro. Mas, esse feijão é muito molinho. Muito molinho mesmo. Então, não dá pra deixar ele de molho de um dia pro outro. Ele derrete e dissolve. Então, eu deixo aqui uma hora, mais ou menos. E depois, lavo bem. Tiro a água do quente, né? E boto pra cozinhar. Eu tô de roupão, viu gente? De roupão, de pijama. Então, hoje eu não vou aparecer aqui. Vou só mostrar o que eu vou fazer. Porque a situação tá dramática. Tem umas roupas que eu recolhi aqui fora. E deixei ontem. Tirei do varal. Deixei aqui. Então, vou levar lá na cama. Vou dobrar tudo pra desocupar a mesa aqui de fora. Vou lavar aqui fora com a máquina. Com a lavadora. Que não tem condições, gente. Não tem como lavar sem a lavadora aqui. Só com borracha. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Olha aqui. A ventarola que fez ontem. Não sei se hoje vai ventar de novo. Mas não tem condições de deixar. É que tá escuro. Não dá pra ver direito. Eu tirei o lixo. Coloquei lá fora. Então, por isso que tá todo estampado aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Que ainda é noite. À noite não, né? À madrugada. Dá pra vocês verem as estrelas. Olha a sujeira, gente. Então, vamos lá, né? Por a borracha aqui. E vamos lavar. Coloquei aqui esse limpa pedras da Triex. Esse limpa pedras aqui, ele é muito bom. Tem um preço bem bom também, sabe? Eu coloco ele só com um bom tanto de água pra não estragar o piso. Como esse piso, ele é rústico, ele precisa ser limpado assim. Porque se não, cai de tudo, gente. É um horror espiso. Então, eu uso esse Triex. Tô usando agora. Gostando bastante. O preço, o benefício, o benefício é muito bom. O preço é ótimo. Eu jogo ele pro chão. Aí, eu venho com a vassoura e vou espalhando. E deixo um tempinho aqui. O seco é deixar uns 15 minutos. Mas, hoje eu vou deixar menos. Porque eu tô com pressa. Então, eu vou deixar um pouco só. E é isso. Espalha. Não é legal espalhar e você já lavar. Porque aí, o produto não faz efeito. O interessante é espalhar e deixar aqui. Eu não vou erguer móveis, nada. Eu vou lavar pra tirar a poeira mesmo. Cadeira, não vou erguer. Não vou erguer nada, gente. Não vou pôr nada pra cima. É só pra tirar essa sujeira terrível que está aqui. Eu já vou lavar. Eu já vou lavar. Então, gente. Agora eu vou lavar aqui, olha. Toda a sujeira ali da varanda. Tudo aqui, olha. Mais um pouquinho que já estava. Um pouquinho não, né? Um monte de sujeira, de poeira. Agora eu vou lavar tudo isso. E já tá amanhecendo, gente. Olha. E aí, tirar tudo isso pra fora. Pro corredor. E a varanda tá limpa. Com a máquina é bem mais fácil. Bem mais rápido. Porque puxar tudo isso com a vassoura demora demais. Vamos lá. E aí, tirar tudo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a minha diplademia. Ela estava lá na frente de casa, ela estava morrendo, estava muito feia. Ela não está bonita ainda, preciso até passar um inseticida nela aqui, o veneninho, pra as folhas ficarem mais bonitas, pro fungo não pegar nela, né? Ela estava lá na frente, e ela não gosta de sombra, e lá na frente bate muita sombra. Aí eu botei ela aqui no fundo, coloquei até em cima de um balde, porque os cachorros mexem, né? E olha só, ela já está saindo uma florzinha. Quer ver? Tem um cachinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem várias florzinhas, e essa diplademia, ela é cor de goiaba, gente, uma cor linda. Então, hoje eu vou passar o veneno nela, porque, olha, tem umas folhas meio amarelando, sabe? E ela não gosta de sombra. Se vocês têm uma diplademia aí que está feia também, coloca ela no sol. Ela gosta do sol pleno. Olha que bonitinha. Deixei lá a minha varanda que eu estou lavando lá no fundo, e vi que o meu aspirador parou. Muito difícil de acontecer isso, mas ele caiu do pilarzinho. Esse aspirador robô, ele é muito bom, ele geralmente é muito raro ele cair aqui do degrau. Mas ele caiu, tadinho. Então, agora eu vou passar, ele já ficou mais ou menos uma meia hora aqui, e já está super aspiradinho. Eu vou pôr ele aqui na sala de TV, vou ligar ele, e vou pegar uma almofada. Deixa eu ligar ele. Aí, duas almofadas, e vou pôr aqui, olha, nesse vãozinho aqui. E aí, ele vai aspirar aqui, esse pedaço da sala. Ali, ali, ele entra aqui muito embaixo das poltronas, aqui embaixo do sofá, ele entra também. Então, ele faz todo o serviço aqui. E, ó, a gente tem que reparar muito nisso, tá vendo? Aqui ele deu uma enroscada, mas ele vai sair, olha. Tá vendo? Ele é bem potente, esse aspirador. Eu tô gostando bastante dele, vou gravar um vídeo pra vocês sobre meus aspiradores. Por quê? Ele se enroscou aqui, porque esse tapete, olha, tá? Tá vendo? Bugado aqui. Então, eu tenho que ajeitar ele. Ó, tá vendo? Deixa eu puxar aqui com o pé mesmo. Pronto, olha, puxei, já liberou. E aqui, como esse tapete é de couro e é fino, então ele anda por cima dele e ele vai tranquilamente. Olha, ele vai entrar embaixo do sofá. Então, ele vai fazer toda a limpeza aqui pra mim. E enquanto eu tô lavando lá fora. Agora, gente, tudo limpinho, olha. Tudo lavadinho. Ah, que maravilha. Aqui fora também, né? Depois eu vou pegar toda essa tralha, borracha, tudo. Levar lá na frente pra lavar a garagem. Que tá super suja também. Já amanheceu, né? Tá claro. Lavei tudo, esse corredor, até lá na frente. Depois eu tenho que pegar a sujeirinha que ficou ali no ralo. É isso, gente. Tudo limpinho. Vou pôr uma caminha aqui pros meus cachorrinhos, que são enxeridos, não querem ficar num lugar seco. Aí eu vou pegar a caminha deles, vou pôr aqui num cantinho que tá mais seco. E vou lá pra frente, pra garagem. Antes de ir lá pra frente, lavar a garagem, eu vou pôr meu feijãozinho pra cozinhar. Eu uso esses temperinhos. Esse aqui é tipo vinagrete, sabe? Ó, meu feijão, ele já tem orégano também. Então, tampo aqui. Pronto, tampei. Gente, essa panela aqui, olha, da... Da Tramontina, pensa numa panela maravilhosa. Gente, vale cada centavo. É uma panela de pressão de inox. Gente, eu tô amando essa panela. Tem resenha dela aqui no canal, tá? É a panela Tramontina. Agora eu me esqueci o modelo. Mas tem aqui. Muito boa. Muito boa. Tô usando ela diretão. Amando a sua panela. Aqui, olha, lavei todo ontem. Deixei secando. Essas... Prato, vasilhame. Lavei ontem à noite. Esse daqui eu lavei agora. Tá molhadinho porque eu usei escorredor pra lavar o feijão. Porque mesmo que fique alguma coisinha ali do feijão, eu gosto de lavar no escorredor pra passar pelo escorredor, né? Porque como é um feijão da roça, né? A gente precisa, às vezes, ter um pedacinho de pedrinha, areinha. Então, eu gosto de lavar aqui. Mas o resto eu lavei tudo ontem. Aqui na pia só tem uma loucinha do café da manhã que eu vou lavar depois. Deixar aqui. Essas já estão secas. Vou guardar. Vou lavar a garagem. E depois vou fazer o almoço. Hoje eu tenho que levar o almoço pro meu marido bem mais cedo. Então, e é isso, gente. São que horas? Falta 20 pra 7. Gente, agora... Já limpou. Já ficou uma meia horinha aqui também. Tá tudo limpinho, ó. O piso fica super limpinho. O tapete, como é um tapete de couro, então ele aspira bem. Se fosse um tapete peludinho, aí não dá certo. Ele não vai aspirar praticamente nada. E agora eu vou passar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra esse corredor. Até ali no final do sofá. Aqui nessa escadinha tem esse tapete. Então, eu já vou aproveitar e vou chacoalhar ele aqui, ó. E vou puxar a sujeirinha aqui com o tapete mesmo. E já vou botar ele aqui de novo, limpinho. E, ó, a sujeirinha ficou no chão. Eu vou pegar mais duas almofadas. E vou prender ele aqui no corredor. Aqui eu deixo menos tempo, uns 15 minutinhos, ó. Coloco a almofada aqui. Pronto. E vou pegar ele ali. Ó, olha onde ele está. Ele é super encherido, gente. Ele vai pra todo lado. É ótimo isso. Ih, ele tá bem sujinho. Preciso limpar ele. Aí, ligo aqui. E ele vai aspirando. Ó, olha isso. Dá pra vocês verem, ó. Ele vai pegando toda a sujeira. Olha, perfeito, gente. Vai limpando tudo. E agora eu vou ali fora. Aqui os nossos pênis de caminhada. Sujos pra caramba. Olha a terra que a gente traz. Porque a gente faz caminhada... Porque a gente faz caminhada na terra. No mato, gente. Então, eu vou dar uma catada nesses... Nesses... Olha, tem até carrapicho. Nesses tênis. Vou tirar o carrapichinho. Gente, eu vou narrar pra vocês agora esse finalzinho do vídeo. Porque aqui na garagem, na frente de casa, nesse horário, gente. É caminhão, é carro, é barulheiro. É criança indo pra escola. Então, eu vou narrar pra vocês. Aí, eu tô mostrando pra vocês a minha flor. A minha plantinha que tá bem feia nesse cantinho aí. E aí, eu vou trocar ela de lugar. Porque tá muito feia. Ela fica aí na porta. Eu vou ver se eu consigo recuperar ela. Agora, eu vou lavar aqui. Tirar o tapete pra lavar aqui a frente de casa. Aí, eu vou mostrar pra vocês também a minha rosa, gente. Olha que bonitinha que tá o meu pezinho de rosinhas. De mini rosas. Olha que linda. Meu marido desbrotou pra mim. E aí, eu vou agora mostrar pra vocês... Esse veneno que eu uso pra matar os fungos. Todas as minhas plantinhas estão com fungos. E eu... Olha só, gente. Vou passar esse veneno aí. Eu sempre uso ele. É um veneno... É super baratinho, gente. Coloca no borrifador. Olha quanto funguinho aí, gente. Quanto... Se eu não passo veneno, se eu não cuido dessa parte... A flor fica feia. Amarela as folhas. Como eu sei pra vocês lá no fundo da diplademia. Também vou passar nela. Então, a gente tem que estar sempre fazendo manutenção. Eu uso esse borrifador aí. Deixo só pra isso. Porque se a gente não faz... As plantinhas amarelam, morrem. Às vezes amarela, morre. Você não sabe por quê. É porque esses bichinhos vão matando elas devagarinho. Olha essa... Minha... É... Tem outro nome, mas... É uma suculentona, eu falo. Enorme. Eu acho que aí ela não vai nem caber nesse vaso mais daqui uns dias. Olha essa daí, gente. Era uma mudinha super pequenininha. E esse cacto? Eram só dois cactozinhos. Olha como que tem um monte aí. Ai, eu amo planta, gente. Eu amo flor. Essa Maria Sem Vergonha... Gente... Ela tá feinha. Eu não sei por quê. Essa tá até mais bonitinha. Mas essa daí tá bem feinha. Se você tem algum segredo aí pra melhorar essa plantinha, me falem, gente. Porque eu comprei ela porque disse que era super fácil de lidar com ela. E a bichinha tá feinha. Aí eu fiz a mesma mistura, né? Do... 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 Limpa Pedras. Vou jogar aqui na minha garagem. Já trouxe toda a tralha aqui. Vou botar o lixo lá fora. E vou lavar a varanda aqui também. Tirar o carro daí. Botar o carro lá fora também. E aqui já está, graças a Deus. Quase que terminado, né? Vamos... Vamos aí. Lavando. Aí a garagem. Eu vou lavar esse tapetinho também. Com a maquininha. Colocou o detergente. Já aproveitei, né? Então, já vou lavar na maquininha mesmo. É super rápido. Fiquei limpinho. Vou pôr aqui pra secar. Até a hora do almoço tá sequinho. Porque o calor que tá fazendo, a umidade tá muito baixa aqui na minha região. E é isso, gente. Olha aí. Agora eu vou lavar a garagem. Já me adiantou bastante o meu dia. Já fiz praticamente aí a metade do meu trabalho do dia aí. Olha que beleza. E de madrugada, gente. Super rápido, né? Essa... Essa minha sapateirinha que eu deixo aí fora. A gente não entra calçado em casa. Eu sempre tiro... Eu, meu marido, meu filho, a gente tira o calçado. Ou fica de pantufa, ou de meia. E essa sapateirinha é super simples. Paguei super baratinho na Shopee. Tenho até vídeo aqui no canal dessa sapateira. Eu amo ela, sabe? Fácil. Chega montada, facinho de... Dá uma olhadinha aqui no canal que vocês vão ver. Que tem vídeo sobre ela. Gosto demais. Gente, é isso aí. Agora eu vou terminar aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.